Dedo na boceta da pretinha até fazer isso É ela que me dá porque eu sou trapper, eu sou o menino Eu não gosto de falar duas vezes, sabe bem de qual foi Vou deixar essa novinha travada, é lá do mundo Meu mano, essa porra é trap de fato Meu mano, essa porra é trap brasileiro Trap de fato Sem falar aquelas coisas que eles querem ouvir Sem falar aquelas coisas que elas querem ouvir Sem fazer música com melodia Sem fazer música com violão Dedo na boceta da pretinha até fazer isso É ela que me dá porque eu sou trapper, eu sou o melhor Eu não gosto de falar duas vezes, sabe bem de qual foi Vou deixar essa novinha travada, é lá do mundo Que deixa ela animadinha, a porça tá no boom E a doce balinha, a porça tá no boom Vai dizer que você não conhece, eu sou seu professor Tanto beck que eu fico provado, tô ficando torto Ó, nego, eu tô fazendo o que é que enquanto você fala na net Vou vender o bagulho pra poder fazer minha imperião Eu não tive szereza, ela viu Já quer me dar Ela viu Já quer me dar, Ela viu Já quer me dar, quer me dar Yeah, 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 yeah ''MDNA'' Nas ideia, trocada no bico, cê não tá ma-lo Que nem ligo, nem olho pro preço, mas eu vou levar Que nem ligo, nem olho pro preço, mas eu vou levar Arramamento bélico Meus manos tão usando só sintético É na santa fest muito sério É na santa fest muito sério Cheio de dinheiro na minha conta Tudo pra torrar Design no Miara do Mara Dela pra jogar Dedo na buceta da pretinha Faz ela gozar Dedo na buceta Dedo na buceta da crepe Se entreteu com os moleque Mídia, fama que vem à tona Se entreteu com os moleque Resumo, joga no bigode Vou subir seu voucher no histórico Joga no bigode Deixa que o chefe vai bancar Tiana, agora eu vou tentar Olha como é que eu faço na minha vez Mundo da volta, olha o que nós fez Eu vou dar risada na minha vez Tiana, agora eu vou tentar Olha como é que eu faço na minha vez Mundo da volta, olha o que nós fez Eu vou dar risada na minha vez Dedo na buceta da pretinha até fazer escra Ela quer me dar porque eu sou trapper E sou o menino Eu não gosto, eu vou falar duas vezes Sabe bem de cor Vou deixar essa novinha travada Ela é tão único O que deixa ela animadinha A parça tá no bolso M&M e a doce balinha A parça tá no bolso Pode dizer que você não conhece Eu sou seu professor Tanto beck que eu fico provado Eu tô ficando torto, oh Nego, eu tô fazendo catch Enquanto você fala na net Dedo na buceta da pretinha Faz ela gozar Tanto beck Tanto beck